Esse é o DJ F7, só toca fumadão DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Eu tô empurrando, é só achantar Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Respeita esse ladinho Pode passar por mim Índioした Índio come chota Índio, índio come jota Índio, índio come jota Só tome cuidado pra tu não se machucar Só tome cuidado pra tu não se machucar Índio tá tarado, tarado, o índio tá Esse é o DJ F7, só toca fumadão DJ, DJ, DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Eu vou empurrar na xóxata, vou empurrar na xóxata, vou empurrar na xóxata Eu vou empurrar na xóxata, vou empurrar na xóxata, vou empurrar na xóxata Respeita esse nome, faz favor, é o Mateusinho Detona O Mateusinho Detona